Turminha do céu O Senhor tem muitos cheiros Muitos cheiros ele tem Eu sou um beijo, você não vem Louvemos ao Senhor Braço direito O Senhor tem muitos cheiros Muitos cheiros ele tem Eu sou um beijo, você não vem Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo O Senhor tem muitos cheiros Muitos cheiros ele tem Eu sou um beijo, você não vem Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perna direita O Senhor tem muitos cheiros Muitos cheiros ele tem Eu sou um beijo, você não vem Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perna direita, perna esquerda O Senhor tem muitos cheiros Muitos cheiros ele tem Eu sou um beijo, você não vem Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perna direita, perna esquerda Balança a cabeça O Senhor tem muitos cheiros Muitos cheiros ele tem Eu sou um beijo, você não vem Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perna direita, perna esquerda Balança a cabeça Dá uma voltinha O Senhor tem muitos cheiros Muitos cheiros ele tem Eu sou um beijo, você não vem Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perna direita, perna esquerda Balança a cabeça Dá uma voltinha Dá um pulinho O Senhor tem muitos cheiros Muitos cheiros ele tem Eu sou um beijo, você não vem Louvemos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perna direita, perna esquerda Balança a cabeça Dá uma voltinha Dá um pulinho Louvemos ao Senhor 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 Louvemos ao Senhor